Olá pessoal do YouTube, bem-vindos ao canal Topsunds, hoje trago as informações do novo Hyundai HB20 Sedan 2018, como muitos perceberam já fiz um vídeo referente ao HB20 Sedan 2018, só que o vídeo teve problemas referente ao som então resolvi fazer um novo vídeo. O que mudará no HB20 Sedan 2018? Segundo a própria marca divulgou recentemente, o projeto da nova geração do HB20 S já está sendo trabalhado. As novidades e mudanças do novo HB20 Sedan 2018 ainda são desconhecidas da imprensa especializada, mas a expectativa é grande em relação à segunda geração do modelo. Uma nova plataforma poderia deixar o novo HB20 Sedan 2018 maior e também com mais espaço interno, além do visual atualizado e a inclusão de novas tecnologias de segurança e de entretenimento. Mas isso só deve acontecer em 2019, já que a marca acha 6 anos um bom tempo para manter uma geração atual. Então, não podemos criar expectativas de mudanças significativas no novo HB20 Sedan 2018 que deve ser lançado no segundo semestre de 2016, enquanto a Hyundai não revela a nova geração do HB20 Sedan e não anuncia o lançamento do novo HB20 Sedan 2018. Confira a linha atual vendida no mercado brasileiro como modelo 2017. Novo HB20 Sedan 2018 preço e versão hoje, o Hyundai HB20 S é vendido no mercado em várias opções de acabamento, 1.0 S Comfort Plus, 1.0 S Comfort Chili, 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 1.0 S Com de entrada é de R$ 48.885,00. Enquanto, a versão mais completa top de linha, custa R$ 66.285,00 das concessionárias Hyundai. Novo HB20 Sedan 2018 Ficha técnica. Motor 1.0 de 75 cv com gasolina e de 80 cv com álcool. Câmbio manual de 5 marchas. Motor 1.0 turbo de 3 cilindros de 98 cv com gasolina e 105 com álcool. Câmbio manual de 6 marchas. Motor 1.6 de 122 cv com gasolina e 128 cv com álcool. Câmbio manual de 6 marchas ou câmbio automático de 6 marchas, dependendo da versão. Novo HB20 Sedan 2018 Ficha técnica. Motor 1.0 de 75 cv com gasolina e 80 cv com álcool. Câmbio manual de 5 marchas. Motor 1.0 turbo de 3 cilindros de 98 cv com gasolina e 105 cv com álcool. Câmbio manual de 6 marchas. Motor 1.6 de 122 cv com gasolina e 128 cv com álcool. Câmbio manual de 6 marchas ou câmbio automático de 6 marchas. Novo HB20 Sedan 2018 Consumo. Confira a avaliação rodando na cidade e na estrada e médias de consumo com gasolina e álcool no tanque. Motor 1.0 4 cilindros consumo cidade quilômetros litro, 8.5 com álcool e 12.5 com gasolina. Consumo estrada, quilômetros litro, 9.9 com álcool e 14.1 com gasolina. Motor 1.0 3 cilindros. Consumo. Cidade quilômetros litro, 8.2 com álcool e 11.6 com gasolina. Consumo estrada, quilômetros litro, 10.1 com álcool e 14.3 com gasolina. Motor 1.6 4 cilindros. Consumo cidade, quilômetros litro, 7.1 com álcool e 9.9 com gasolina. Consumo estrada, quilômetros litro, 9.4 com álcool e 10.5. E aí o que você achou do novo HB20 Sedan 2018? Deixe seu comentário, pois sua participação é muito importante. Deixe seu gostei para me incentivar a produzir mais conteúdo e inscreva-se para não perder as novidades.